MÚSICA 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 este rayito e assim, e este comodinho que se pode mudar por qualquer tipo de energia. É um signo de interrogação e é um comodinho. Além disso, tem este personagem que é um peão, um sidekick, assim se chama no jogo. E se utiliza para defensa ou para fazer mais eficaz os dados. Este jogo é um Dice Builder, parecido a Dominion, mas com dados. Ao início do jogo, você vai colocar todos os dados em sua bolsa, umas muito bonitas bolsinhas de... não sei de que, como para vômitos, e vai sacar quatro, vai revolver e vai sacar quatro. A partir daí vai iniciar seu turno. O turno está dividido em cinco acções. A primeira é limpiar, que agora não vou fazer. A segunda é tirar os dados e volverlos a tirar. Você pode fazer uma vez apenas. Você pode tirar todos os dados que quiser. Em este caso, o que me interessa é comprar uma Kitty Pryde e vou tirar este dado, que não me serve. Então, não me saiu o que queria, que era um sidekick para poderme defender. Mas, uma vez que tenha feito isso, vai o Main Step. Em este passo, você pode fazer qualquer das seguintes coisas. Comprar um dado, pagando a energia que vem aqui em cima. Aqui vai. Em este caso, Kitty Pryde. Necesita três energias e, ao menos, um antifaz para poder comprar um de seus dados. Então, eu vou colocar aqui. Com dois antifazes e um escudo, eu posso comprar uma Kitty Pryde. Este dado vai inmediatamente aos usados. E, se tiver mais energia ou um personagem, vamos a suponer que este é um personagem, o posso colocar ao Field. Isto não me conta nada. E tenho que pagar a energia que vem aqui, no dado. Em cada um dos lados do personagem, vem a energia que é necessário pagar. É de seu pool de energia e o pagas. Este caso é zero, assim que o meto inmediatamente. Em tu main step, supongamos que tirou este jogador, tirou o de Kitty Pryde, e quer comprar coisas, mais coisas. Em qualquer momento, estão as cartas de acção e os dados de acção. Estas cartas se compram igualmente com energia, mas pode ser de qualquer. E te vão dar acção distintas. Além de duas energias genéricas. Genéricas não equivale a Comodín, assim que ainda necessitas os requisitos da carta para poder comprar a seus personagens. Então, supongamos que este sacou cinco energias, não, dois, três, quatro, cinco energias, e com cinco energias, se vai comprar este dado morado. Uma vez que tenha feito isso, manda todo a seu UsePie e continua a sacar quatro dados novamente. Uma vez que tenha resuelto o seu main step, segue o Attack Step. O Attack Step é muito simples. Ao longo do jogo, vai sair metendo personagens a seu field. Supongamos que este é aqui, este é aqui. Assim. E simplesmente vai decidir que queres atacar. Se vão ao Attack Zone. E todos estes daños, vão entrar a ti como mente maestra. Então, o defensor pode escolher defender a qualquer um dos dados. Os dados, além da energia que vem aqui, tem seu ataque. Em este caso, Kiri Pride, neste nível, é três. E sua defensa, aqui abaixo, também é três. Uma vez que resolvas isso, vai decidir como se vão defender. Por exemplo, este jogador está atacando com Kiri Pride, um Cyclops e um Side Kick. Ah, não, não. O Side Kick vai deixar. E o jogador de aqui vai decidir que se defende. Vai defender a Kiri Pride com Angel, e a Cyclops com o Juggernaut. Os ataques são inmediatos. Isso significa que se atacam e se defende ao mesmo tempo. Em este caso, Kiri Pride faz um ataque de três, mas Angel só tem uma defensa de dois. E um ataque de dois. Então, Kiri Pride vai noquear a Angel, e não vai passar nada. Ela vai voltar ao final. E Cyclops faz um ataque de quatro, e tem uma defensa de cinco. Joggernaut tem um ataque de seis, e uma defensa de três. Por lo que, os dois vão ir noqueados. Em o seguinte turno, este jogador vai tomar seus quatro dados, e todos os dados que estén em sua zona de noqueados. Os vai tirar, e vai ter até um reroll. Em este caso, a lo mejor não lhe combina porque tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete energias. A lo mejor vai tirar este nada mais, a ver se lhe faz um sidekick. E se vai comprar um Juggernaut. Todo o manda ao used pile. Em o seguinte turno, a lo mejor este jogador vai atacar, e este jogador não vai defender. Em este caso, o daño de Kiri Pride, de este dado, entra directo a este jogador, e vai baixar três de vida, e este dado se vai a usados. Isso significa que se vai tardar muito tempo, em volver a sair. Este jogador vai tomar seus quatro dados, e todos os que estén em noqueados. E já. uma vez que tenha feito isso, o jogador, já tirou, já rerollou, já comprou, vai... o mais step é pagar energias para filtear a seus personagens, e comprar outros dados. Uma vez que tenha feito isso, não vai atacar, e... todos os dados que não se podiam meter ao filtear, ou que se podiam gastar para comprar personagens, se vão a ir usados. Quando já não tenha dados em sua bolsa, vai tomar todos os dados do used pile, e os vai meter a sua bolsa. Vai tomar quatro mais, e assim vai continuar o jogo, desta maneira. os dois de personagem, têm distintas caras, e vêm explicadas na tarjeta. Vou mudar de tarjeta para que vean outra. Este caso é Cyclops, como se chama? Optic Blast. Aqui abaixo vêm as caras dos dados. Todas as caras são iguais. Têm um dado de energia, de duas energias, e vêm separados por níveis. Este é nível 1, nível 2 e nível 3. Qualquer de esses dados pode sair quando compras uma dessas tarjetas. E este é o custo que precisas para comprar um dado de Cyclops. Seis energias, e ao menos uma tem que ser raio. Na modalidade de torneio, cada um dos jogadores vai escolher 8 personagens. Estos são os básicos que vêm no Starjet, não existem nada mais. E até 20 dados. O máximo número de dados por personagem, é indicado aqui abaixo. Neste caso, este Angel pode ter máximo 4 dados. Então, aqui eu le puse 3. O interessante de cada um dos personagens, são as habilidades especiales. Por exemplo, quando metes a um Angel de esta tarjeta ao field, podes tomar um dado de tus sidekicks do UsePile e colocá-lo no field inmediatamente. Aqui, esta Kitty Pryde, que usé para as instruções, não pode ser bloqueada por sidekicks, por lo que precisarías gastar um dado mais poderoso para poderla bloquear. E, por exemplo, este Quicksilver, quando entra ao campo de batalla, quando o fieldeas, faz um daño a todos os personagens do oponente. E, assim, cada um dos personagens tem diferentes habilidades. E, assim é como se joga, Dice Masters, I'm Connie X-Men. Adiós!